As primeiras falas, como temos aqui uma limitação estrutural, não comporamos a mesa integralmente de uma única vez, faremos em duas partes, chamaremos uma primeira parte agora, ficará na mesa, fará as falas, quando todo esse bloco se encerrar, a gente chama o próximo bloco. Tudo bem? Então, chamo agora, primeiramente esse bloco será dos movimentos sociais e articulações locais, para que a gente tenha por eles uma apresentação do que são as demandas de garantia de direitos na região de Cabo Frio. Então, chamo agora o quilombo Regiane Oliveira, da Coordenação do CONAC. Associação de Quilombos, né? A Coordenação de Quilombos. Chamo agora para compor a mesa a União de Cabo Frio dos Estudantes. União dos Estudantes da União de Cabo Frio, né? Aplausos. 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 Pela União é Vinícius, né? Na composição... Aplausos. Aplausos. Ok. Aplausos. Assim, movimento de luta nos bairros e favelas é a Chantal Campelo. Coringa, Marcelo Dias pela Batalha do Forte Juguia Abá pela Associação de Moradores da Manuel Correia Antes de passar a palavra para os nossos articuladores territoriais eu queria dizer o quanto que esse momento é importante para a nossa democracia quando lutamos nos nossos territórios por direitos não é para fazer um debate que nos fragilize enquanto sociedade mas expor as nossas mazelas, as nossas vulnerabilidades é ter a capacidade de nos fortalecer enquanto sociedade então trazer o movimento social de Cabo Frio para dentro da prefeitura e fazer esse diálogo aqui junto às secretarias é um momento importante, um momento simbólico também é um momento que nos fortalece enquanto democracia Sem mais delongas, passo a palavra agora para a Regiane Regiane, você dispõe de 4 minutos e aí eu vou avisando aqui para você, tá bom? Bom dia a todas e todas Eu sou Regiane, sou do quilombo de Maria Joaquila mas eu estou aqui representando a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombola e aqui sou no município de Cabo Frio e nós sabemos que hoje nós temos grandes dificuldades nós sabemos que a violência aumenta muito na questão principalmente para o povo negro muitas das vezes a gente quer buscar socorro a gente quer organizar, seja uma manifestação seja um evento nosso nós sempre temos esse desconforto porque é um racismo que está embutido que tudo do povo negro sempre tem confusão que eles acham isso, tudo sempre do negro ele acha que não é do jeito deles e a gente tem vivenciado muito isso a gente tem vivenciado casos que a polícia vai muito mais ela bate muito nos adolescentes, nos jovens a abordagem é muito complicada muitas das vezes eles batem mais no negro não bate no jovem branco eles batem muito e aí eu costumo sempre falar poxa, se a mãe for bater tem o conselho tutelar mas a polícia está batendo de uma forma muito pesada que as vezes a gente tem que tentar intervir nessa questão eu lembro que teve um evento agora há pouco tempo no quilômetro de Botafogo fazer uma manifestação sobre melhoras para aquele bairro teve uma grande confusão a polícia ela agiu de muita violência naquele povo, naquela comunidade as pessoas ficaram muito tristes, por quê? porque nós esperamos que a polícia que ela venha trazer segurança mas uma segurança também principalmente comunidade é a polícia comunitária uma polícia que não seja tão violenta porque primeiro bate depois pergunta primeiro mata depois discute e eu tenho várias vezes acompanhado em Maria Joaquina porque a gente sabe que as comunidades o tráfico chegou nas comunidades e a gente vê que muitas das vezes os jovens negros eles não estão armados mas eles são mortos eles não estão armados e eles pedem socorro por isso o que eu quero dizer é que as comunidades que vão embora por estar afastadas das comunidades do centro da cidade elas quase não tem segurança nenhuma e sempre nós sabemos que onde estão quilombos sempre tem pessoas que não são quilombolas que estão próximas à comunidade quilombola então nós precisamos de uma segurança efetiva nós precisamos de uma segurança que venha dar qualidade de vida porque hoje eu não estou morando dentro do meu território deputado eu estou no programa de proteção eu tive que ser retirada da minha comunidade de onde eu nasci porque assim eu sou defensora do direito defendo a questão territorial do meu quilombo hoje mesmo cheguei aqui escoltada então a gente tem que andar escoltada porque para ter o direito da minha vida a gente sabe que é muito difícil quando a gente está lutando por terra mas a gente sabe também do risco mas menos a gente não pode deixar porque a região do Jago é uma região que a especulação imobiliária principalmente dentro do território quilombola ela tem colocado muita pressão é muita pressão a gente sabe que a melícia já chegou na nossa região a gente sabe que nós temos dificuldade de avançar na questão territorial e o que falta hoje no estado do Rio de Janeiro é uma política de terra o que falta no município ainda é chegar junto com essa comunidade porque nós precisamos de saúde sim nós precisamos de educação sim mas nós precisamos de segurança para que o nosso jovem venha a passar da maior idade nós precisamos sim discutir a questão da segurança nós precisamos avançar nessa questão porque nós precisamos fazer principalmente aqui em Cabo Frio eu sei eu acompanhei o grupo de hip hop assim como essa violência aconteceu no hip hop acontece nas outras comunidades principalmente nas comunidades quilombolas se nós formos fazer um evento lá você sabe que tem limite a polícia para ela para uma roda de samba ela para um evento de futebol em certo horário então eu acho que a gente tem que começar a deputada fazer mesmo essa discussão falar sobre a segurança e até mesmo fazer um trabalho de conscientização porque a gente sabe que um cenário não é propício a gente sabe que um cenário agora é querer matar o negro é tirar o negro do cenário e as comunidades que não colam nós temos muita preocupação com nossos jovens com nossos adolescentes porque eles não podem ter medo da segurança de poder público eles não podem ter medo de um carro da polícia porque muitas das vezes quando você vê muita polícia você corre eu tiro pela audiência que teve lá no quilombo teve a polícia federal teve várias polícias as pessoas ficaram com medo as pessoas ficaram com medo de participar porque não sabem em que confiar agora mesmo eu vim escoltada falei meu Deus será que eu confio será que eu confio de vir de ficar andando no carro da polícia por quê? porque a mesma que defende que te dá segurança é a mesma que te oprime é a mesma que te impede de fazer a sua manifestação é a mesma que diz que te dá segurança mas é a mesma que tira a tua vida é a mesma que está ali juntando então que esse município que nós veamos criar algo devemos criar nesse dia de hoje propostas e juntos junto fazer um programa junto trabalhar com a comunidade principalmente as comunidades as comunidades de periferia os quilombos as favelas essas comunidades que são mais atingidas porque nós vemos que no centro da cidade é totalmente diferente nós vemos que é totalmente diferente o sistema de segurança de uma comunidade de favela de uma comunidade quilombola é diferente sim e é porque eu estou vivendo isso na cidade de Tirada do Quilombo e estou na cidade e a cidade você ligou e vem no Quilombo não você pode morrer de ligar violência contra a mulher se você for violentada não tem como você ligar e quando você chega na delegacia muitas das vezes você é perdido por homem e muitas das vezes você não consegue registrar o boletim de ocorrência naquele tipo de violência porque primeiro se pesquisa e se for de interesse de alguém que é amigo do outro eles não registram eles não registram e eu falo isso porque eu só consegui registrar as minhas questões no Ministério Público Federal até aí ninguém conseguia registrar o boletim porque é amigo de fulano e é ciclano eu estou falando porque eu estou vivendo isso na pele eu fui ameaçada durante o mês de março todo mês de março eu fiquei escondida dentro da minha casa e eu estou falando que nenhum momento nenhum momento se pensaram em retirar se não fosse o movimento nacional de comunidade quilombola e assim agradeço a minha fala